O que mais, Angel, influencia para eu vencer esse vão? Deixa eu tentar abrir o ar aqui. Vamos juntar mais soluções. É isso, claro. Dicas práticas além dessas. Ficar só no que provavelmente você já conheça. Fazer mais elementos para a gente conversar. Outra coisa muito importante. Deixa eu pegar aqui o TQS. É um edifício qualquer. A gente vai fazer um exercício aqui para vocês começarem a pensar soluções. Vamos lá. Vou criar aqui uma viga com pilares de 19 por 40. Vou colocar um pilar de 19 por 40 aqui. Vou colocar ela distante 4 metros. Beleza. Vou colocar o mesmo, criar uma mesma estrutura. Uma distância aqui de 4 metros também. Certo? Só que deitado. Eu vou pegar aqui uma viguinha. Beleza. Uma viguinha de 19 por 40 para ser compatível com esse pão. Vou colocar uma carguinha. E vou criar essa. Só de ver assim. Considerando que tem o mesmo buvão. Tem a mesma carga. Que são os mesmos pilares. Qual viga vocês acham que vão deformar mais? Tem mais dificuldade. A viga 1 ou a viga 2? Qual a viga 2? Vocês acham? Qual que é o que vocês acham que vai deformar mais? A V1? Vamos fazer um. Rápido. Rápido. Para. Essa viga aqui. V1. Tem uma flash de 0,22 centímetros. E essa viga V2. Tem uma flash de 0,14. É uma flash significativamente menor. Do que a outra. E aí? O que aconteceu? Então como que é uma das soluções para vencer vão os maiores? Você colocar pilares enrijecidos no sentido da sua viga. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse um balanço aqui. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui um balanço de 2 metros. Os dois. Vou colocar o mesmo balanço. Uma carga. Mesmo van. Vê-se? Existe uma ordem concretar. A região de contra-flecha é onde se envolve a fissura. Contra-flecha eu vejo o pessoal usando assim de maneira muito inadvertida. Vai lá e bota a contra-flecha. Não, permite, permite. Mas será que a obra faz? Então, fazendo assim. Por um balanço maior. Quanto está dando a flecha aqui? Na ponta, a diferença foi 0,27, 0,23. Aqui, nesse vão, a diferença foi significativa. Então, olha, foi de, do V1, 0,9. Para 0,6. Né? Flecha em casa. Então, perceba. Primeira coisa. Procure um pequeno estado. Aonde? A rigidez dos pilares. Estejam ligadas. Porque o que aconteceu aqui? Então, me pergunta muito sobre engastamento. Está engastado ou está articulado? Pensando aqui, vamos ver os diagramas. Os balanços ficam mais fáceis para o pessoal. Eu não mexi nada em articulação. Eu tenho a opção aqui no TQS de mexer em definir ou articular algum trecho. Não mexi. Quando eu não mexo na articulação específica, a articulação é proporcional à rigidez desses elementos. Sendo vão os iguais, cargas iguais, os momentos fletores vão ser os mesmos? Eu vou começar rapidinho. Vamos ver os diagramas. Vamos ver os diagramas. Olha os diagramas para as mesmas vezes. Aqui eu dei um diagrama de 1.01 tonelada de força vezes metro. Aqui deu 0.66. Poxa, mas o que aconteceu? Acontece que nesse aqui, essa aqui, a gente está falando dessa primeira opção. Os momentos negativos foram de 0.37. E na outra, o momento negativo foi de 0.61. Essa relação de momento positivo e positivo indica o nível de engastamento que foi gerado, inclusive dos momentos fletores nos seus pilares. Os momentos fletores aqui estão relativamente superior. Então, uma das soluções para grandes fletores é você pensar em rigidez de pilar no sentido que o vão está. Se eu não estou com o mesmo vão conseguindo, será que eu consigo virar esse pilar? E aí Obrigado.